E aí seus loucos, fala Junão, todo mundo em casa né, ficar em casa hein velho, vai começar mais um louco da semana aí, se liga Salve Junão, segunda-feira gente, todo mundo em casa, essa pandemia tá danada cara, tá pegando todo mundo, ninguém aguenta mais né Junão Mas velho, vamos segurar onda aí, pedir vacina cara, a gente quer vacina, porque a gente quer ir pra estrada Começando aí mais um louco da semana, segundo ano tamo aí, eu sou Flávio Terres, esse aqui é o Junão Manzato, nós somos Los Condes Avisando mais uma vez gente, que a gente vira e mexe, a gente recebe um comentário no nosso canal O Junão não fala porque ele tem uma doença chamada esclerose lateral miotrófica, é uma doença degenerativa Que ela vai impedindo o movimento dos músculos do corpo, então em consequência dessa doença, hoje o Junão não fala mais Hoje o Junão não pilota mais, infelizmente ele não pode pilotar mais a moto dele, mas a gente tem fé aí que milagre pode acontecer né Junão Então quando tiver fé, a gente tem esperança que possa acontecer alguma coisa Quem é inscrito no canal Los Condes no Youtube sabe que todas as terças-feiras agora tem o Buzina Molhada É um programa, não é uma live, então é toda terça, vai ser animal com essa galera de respeito E antes de qualquer coisa, você já é um louco member? Pô, não se associou ainda ao canal? Tá perdendo tempo cara, só com o desconto que você tem dos parceiros você já paga uma anuidade, não é nem mensalidade E foi amanhã às 19h47 aqui no Los Condes, vai ter o segundo episódio do programa Buzina Molhada O programa ao vivo com a gente aqui, eu Junão, o Daniel do canal Motodiário e o Danilo do canal Trocando Óleo Os três canais juntos fazendo uma joint venture E o tema de amanhã vai ser, usada é roubada? Será que é? Vale a pena? Não vale? Pô, a Harley tá 90 pau a mais barata né cara, então não é todo mundo que tem coragem, se tem dinheiro tem coragem ou tem grana pra fazer uma compra de no mínimo 90 mil reais Então vale a pena você pegar uma usada ou não? É o tema de amanhã Amanhã aqui no Los Condes às 19h47min mais ou menos vai estar o segundo episódio no segundo programa Buzina Molhada Cara, se liga, vai ser bacana pra caramba Fala americano de araca, amanhã é dia, sabe de que rapaz? De molhar a buzina, rapaz, 7h47min da noite, cara Moto usada, é roubada? Ha ha ha, você, eu, nós, Flávio Los Condes, Danilo Sacramento do canal Trocando Óleo lá no Buzina Molhada, vamos encher a buzina, vamos conversar amanhã lá no canal do Los Condes, beleza? Los Condes custa 7h47min, estou esperando por vocês no Buzina Molhada, valeu! Falando no caso de moto usada ou não, a Harley Davidson agora, no Brasil ainda não foi dito se vai implantar esse sistema Mas lá nos Estados Unidos eles estão fazendo o que? Vendendo seminovas, pra você ver como é que o negócio tá Tá vendendo seminova com até um ano de garantia Então seminovas acho que até 8 ou 9 anos, não me lembro agora Estão vendendo seminovas nas concessionárias com uma garantia de fábrica Com o selo de Check It by Harley Davidson, né? Eles fazem a revisão e entregam a moto com uma procedência e fazem a garantia Sinal da crise, né, meu? Tá a fogo, cara Tá difícil, imagina Se pra eles tá ruim, imagina pra nós aqui, né? Lá o dólar é 1 dólar é 1 dólar Aqui, nossa, 1 dólar é 6 reais Então é pesado, cara Mas vamos ver, quem sabe as concessionárias aqui do Brasil também entram nesse sistema, né? Que é o pre-owner, pre-owned Harley Davidson Com a garantia deles E eu acho que vão ter que se adaptar a essa realidade Porque não tem jeito, né, cara? E também tem pouca moto, né? Não vão ter aquele monte de moto, não vai ter aquele monte de facilidade Então pode ser que aconteça isso aqui também Você compraria, até aproveitar Você compraria, Junão? Você compraria uma Harley usada? Eu também, eu também O tema é bacana pra caramba Amanhã a gente vai falar mais disso no Buzina Molhada Aqui no Los Condes Às 19 horas e 47 minutos Mais ou menos, né? Então todo mundo, a gente vai esperar todo mundo aqui Que vai dar debate, cara Rapaziada, mocinhas Terça-feira é dia do quê? É dia do quê? É dia de buzina molhada Às 7h47 19h47 Essa semana no canal do Los Condes Com Flávio do Los Condes Daniel do Motodiário E eu, Danilo, do Trocando Óleo E aí? Usada é roubada? A gente vai saber mais tarde Outro Te vejo no futuro E a participação de vocês é importante pra caramba pra nós Aproveitando, já que a gente tá em semana de pandemia A gente, em semana não, né? Em ano e meio quase de pandemia Só que agora a coisa piorou E eu acho melhor todo mundo se cuidar Falar a verdade pra vocês Cara, a gente não gosta de falar muito disso, não A gente gosta sempre de focar no positivo Mas a gente tá tendo muito caso de pessoas próximas a gente Com Covid Pessoas que faleceram próximas a gente Então vamos se cuidar, gente Quer sair pro rolê? Sai de boa, né? Bota o capacetinho Sai pro teu rolê Para num cantinho lá Pega alguma coisa pra beber Tudo, mas não aglomera Né? Vamos respeitar aí Pro seu bem, cara Porque às vezes você fazendo isso daí Logo mais vai poder estar todo mundo junto Vamos cuidar da gente aí Vamos cuidar de quem a gente ama Porque não pensa só em você não, cara Pensa na sua família Porque às vezes você pode pegar E você pode ser um assintomático Mas sua esposa não é Seu filho não é Sua mãe não é Então pense nas pessoas que você ama Beleza? Fica a dica Essa semana Léo Amorelli Veio aqui pra Jundiork O Léo, né? Pai da Gabi A dona de uma das motos do Léo E veio o Léo E a gente foi dar um rolezinho Vamos ver como é que foi esse passeio Foi bem legal A gente fez um trechinho E eu andei na CIVIOU estágio 1 Junão Dá medo, hein? Se liga aí Ó, vocês estão vendo lá no fundo Lá É o graal Onde é que a gente pega a coxinha? No graal Onde é que eu achei os caras? Aí, você vê? Sacanagem, né, velho? Você tava aqui primeiro Você tava aqui primeiro Você tinha um pouquinho Você tinha um pouquinho Você tava aqui primeiro E aí, qual é a missão? Passar em Campinas E bora a Sorocaba Ver o Borjão Pois, Romero Ele vai voltar pra casa Os caras não gostam de rodar não, né? Sabe o que a Mariana tá falando? Que o Léo é uma companhia É Não é? É Mariana Eu tô de camiseta, meu Eu tô de camiseta E você tá chinelando Por causa da mãe Desculpa dele Desculpa dele Desculpa dele Desculpa dele Hum Oe Oor não vi essa música, né? O povo afu Ô, o Léo veio roubar O que que o Léo veio roubar seu aqui? Intercomunicador É E pior que ele não quer pagar, mas ele falou que depois ele vai fazer a transferência Adriano, ajuda aí, faz uma vaquinha pra pagar o irmão aí 1.500 conto, pô Então, rapaz, ele dividiu em 6 ainda, não foi? Não, ele falou que vai depositar 1.100 e os outros 400 hoje à tarde ele vai depositar Tudo mineiro carente aí, vai Viu, e é covardia, porque ele traz o guarda-costas aí, ó Olha o tamanho do cara O cara vive no telefone, hoje ele nem pegou no telefone Não, quase nada Valeu hein cara, valeu, valeu Isso aí rendeu um descontinho pra você, Léo? Valeu, valeu Não, vai render mais 4 centímetros, né? Vambora, vambora Vambora Não tem jeito, gente Vou andar de street e glide civil com o Léo, ó Vambora Intimei ele no meio da estrada Pode? Fechou? Vamos andar com o lote homem agora Ai, ai Vambora Faster Potem Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Osana, isso aqui eu vou pôr em respeito a você, essa blusa linda da Harley, olha que linda, tá vendo? Isso é edição limitada, é um negócio que não sai 40 peças iguais, e o Léo não está com ela na mão, eu estou estranhando. Viu, a camiseta você comprou para você? Partiu, partiu o Romero, vou para o Romero, vai para a cidade do Romero. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quer tirar foto, Urgel? Por favor. A gente fez um rolê, dia 2 de janeiro, né? Fizemos o rolê dos loucos aqui, né? Para dar uma volta, aí vem até aqui e tudo. Aí tinha, não, os caras que tem boa vontade, na verdade, né? Desiste. Pá! Toma que está aqui. Aí aqui, a gente chegou do rolê e tudo, e a gente ia jantar depois, uma festa que você ia vir e não deu para ir. Aí tinha uma barraquinha aqui de igarapa com pastel, né? Só que a gente veio aqui para fazer uma foto, e aí já ia para lá. Aí todo mundo veio, tiramos foto lá no portal, tudo, não sei o que. Aí vamos embora, vamos embora. Adivinha quem roscou aqui comendo pastel igarapa? Sérgio. Não é possível. É o Sérgio. A gente está entrando na Romeiros e eles estão saindo. Já estão indo para São Paulo, já. Já estão indo para São Paulo. É um rolêzinho gostoso, né? É uma delícia. Muito bonita. Um dia gostoso, né, cara? Muito gostoso. E aí, vou levar aquele pé vermelho lá para ele andar um pouquinho. Vai adorar, vai ficar encantado. Pô, legal, cara. Prazer em conhecer vocês aí. Prazer em todo o nosso. Sou teu fã aí, assisto teu canal. Pô, legal, cara. A gente fala um monte de mentira lá, vocês sabem. A gente acredita. Beleza, cara. Prazer em conhecer vocês. Obrigado, bom passeio. Valeu. Tá curtindo, Urgel? Tô, lindo demais, hein? As curvinhas boas de fazer, né? 2, 2, 3, 4. Bacana o lugar. Olha. Olha. Olha o ar gostoso. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Olha o que é bonito. Aqui é o Rio Tietê, viu, Urgel? Esse daí? Esse é o Rio Tietê. Hoje ele tá cheirosinho, porque normalmente o bicho é... A gente tem espuma pra caramba. Nossa, quando chove muito, ou fica muito tempo sem chover. Rapaz do céu. Ah, cheiro da morte. Poxa, grava. Sacanagem. Olha o que eu fiquei, rapaz. É mesmo? Tá com medo mesmo? Tô, ué. É sério. Mas dá pra olhar pro Rio agora? Não dá, ué. Só não olha ali pra baixo. Só não olha ali pra baixo. Ui. Já sentou e grudou no rio. Não, eu não sou. Aqui, porque você não olha pra cá então, não. Não olha. Não olha. Rapaz, vocês vão segurar aqui o conteúdo disso aqui. Pra olhar pra baixo aqui, é ruim também? É ruim também? É ruim também. É mesmo? Não, não. O Léo, ele enfrentou porque ele só se tocou e já tava no meio do caminho. Não tem que botar mais. Na hora que ele viu. Eu já fui subindo ali. Quando ele veio, eu falei... Ih, rapaz. Tá amigo, hein? A estrada ali embaixo. Não, a estrada. Consegue ver a estrada? Não tem que ver. Ó, vocês viram, né? Eu dei... Cheguei a dar 200 por hora com a CVO. É uma Street Glide CVO. Eu dei 200 por hora com ela. Só que o que acontece, Junão? Ela shima. Por quê? A moto tem potência. Mas não foi feita pra isso, né? Você pode... Né? É gostoso você testar a moto. Tinha sobra. Dava até pra dar mais. Só que ela começa... Meu, aquele morcegão daquele tamanho. Vem tão batendo. Ela começou, ó. Aí eu tive que tirar a mão. Porque... A gente não é bobo, né? Vamos arriscar pra quê? Então... Mas ficou legal. A moto é um espetáculo, tudo. E agora... O Urgel, cara. Daquele tamanho. Dois metros de altura. Todo malvadão, tudo. Tem medo de altura. Foi subir escadinha lá, cara. Travou. Ficou lá. Cara, eu tenho medo de altura. Subiu escadinha. Sabe a capelinha lá da Romeiros? Ele subiu a escadinha pra chegar lá no mirantinho que tem lá. Pra ver o co... Rapaz... Um homem daquele tamanho. Ele falou, vamos descer, pelo amor de Deus. Vem agarrado em mim, cara. Quase que eu tive que trazer ele no colo, mano. Que que é isso, Urgel? Pô, toma jeito, velho. Cara desse tamanhão. Hum... Só de bíceps aí é minha coxa. Pessoal, nosso site tá funcionando. Tá bacaninha. Então, se vocês querem entrar lá, loscondos.com.br. Entra no nosso site. Quer curtir o Insta do Junão? Junão Manzato. No Instagram é Junão Manzato. Tudo junto com dois T's. Insta do Junão. E o nosso do Los Condos aí. Você pode entrar. Vai tá aqui embaixo da gente o nomezinho. Segue lá. Facebook. A gente tem grupo também no Facebook. Tem a nossa página no Facebook. Meu, fica ligado com a gente. A gente sempre tá bolando novidade. E tem uma bomba. Cara, é o seguinte. Quando acabar esse negócio de Covid vai ter uma novidade louca pra todo mundo, cara. Olha o que a gente tá aprontando. Loco House. Lá. Casa de Los Condes. Nós vamos ter um lugar pra reunir a galera. pra gente ter um lugar pra ficar todo mundo reunido. Poder trocar uma ideia. Né? Conversar. Tomar alguma coisa pra, né? Molhar a garganta. E ficar lá. E junto de lá vai ter nosso estúdiozinho. Que a gente vai poder fazer papo com o convidado. Mostrar a moto, tudo. Então. Loco House. Lá. Casa de Los Condes. Em breve, cara. Vai ser massa, né? Você vai curtir ou não? Comenta aí. Porque a gente quer saber se você vai curtir se a gente fizer Lá. Casa de Los Condes. Loco House. Se curtir, comenta. Se não curte, comenta também. Sempre que a gente quer saber, né? Então. Novidade, hein? Louco. Pô, esse fim de semana a gente tá evitando de, pô, juntar muita gente. Então. Pessoal saiu. Um pessoalzinho pra um canto ou pro outro. Eu evitei de ir. Não fui pra igrejinha. A gente não foi, né? Junão. Até falar pra galera. Vamos segurar onda um pouquinho. Vamos deixar esse fim de semana que vem também. Não vamos na igrejinha. Vamos devagar aí. Pra ficar, né? Deixar as coisas darem uma acalmada. E eu saí com o Omir. Um brotherzão nosso. Ele tem uma Africa Twin. E a gente foi dar uma voltinha, cara. Vê aí. Andando com a moto do Junão. Agora eu peguei a minha negra. Vou com o Omir aqui, ó. Vamos até o Terra Azul. Vocês vão conhecer. Quem não é de São Paulo vai conhecer. Se liga aí. Entrando no Serra Azul. Eu vou contar a história do Serra Azul pra vocês. É história boa pra contar do Serra Azul. Olha só. Só tem 23 aqui, ó. Você não vê Harley, não. Obrigado. Valeu. Obrigado. o Serra Azul. Olha o Serra Azul. A moto tá perdida aqui. A moto tá perdida aqui. Só tem a Harley aqui. O resto é tudo Big 3. Aqui é o paraíso das Big 3, Omir. Cara, a moto é moto, velho. Não tem essa. Não, mas só tem Big 3, pô. Não tem problema. Só o Rarlão ali encostado. É. Só no ACG, bonito. Mas eu tenho uma. Tem também, ué. Tem também. Agora a vortinha. O caminho que o Omir que vai guiar aqui. Isso aí aqui do Serra Azul. Ah, deixa eu até explicar. O Serra Azul fica aqui na Bandeirantes. É... Virou ponto de encontro. Para a moto pra caramba. Hoje não tem muita moto por causa do... Pandemia. Cuidado. Cuidado. Que existe roubo aqui também, tá? Pra caramba. Embaixo ali, quando você vai cruzar ali pra vir pra cá. Tem duas... Tem dois problemas. Polícia que às vezes fica esperando o neguinho passar ali. Pra dar uma geral. Que é bom. Se tiver devendo. Que é bom. Já fica ali mesmo. E os... Tronqueirinha que também fica. É. Então só fica esperto. Nunca ande sozinho. É verdade. Não, mas você tem Big 3 esportiva e é... O risco é maior. Também. É. Bora? Vamos. Ó, maior visualzão. Serrona lá no fundo da Serra de Api. Continuar o rolezinho. Ó, ele já tá lá. Bora. Ó... Ó, José... Ó, �. Ó, HUO. Um, sem... Ó... Ó. Ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL